Olá, eu sou Pedro Fasanaro, atuo no filme Deserto Particular, interpreto a personagem Robson. Robson é um jovem que está morando com a sua avó na cidade de Sobradinho, no interior da Bahia, e ele está passando por um processo de descobertas, de descobertas sobre amor, sobre auto-amor também, sobre aceitação, sobre identidade. É um processo muito bonito de assistir, e estou aqui para convidar vocês para assistirem, a partir de agora, o nosso filme nos cinemas. Vão, levem família, levem amigos, e a gente se encontra no cinema. E é você, Daniel.